Cada um com a sua história. Eu vou cumprir uma promessa, só isso, já de um longo tempo já. Eu vou cumprir ela hoje esse ano, se Deus quiser. Mas com a mesma fé para chegar ao destino. Representa muita fé, é por uma graça recebida e é com muita fé e vontade que a gente vai chegar lá. Há 29 anos, estes homens e mulheres superam os limites do próprio corpo. Os quase 500 fiéis saíram em procissão pelas principais ruas da cidade. Estes são os primeiros quilômetros, dos 130 que eles vão percorrer até Romaria. A cada metro, os romeiros recebem o apoio de quem fica. Esse é de emoção, né? É. Ah, eu adoro. Aos poucos, a peregrinação ganha a escuridão da rodovia. A noite é melhor do que a de dia. Ah, é? Por quê? Porque é mais fresco, né? Mas é mais difícil de enxergar. É, mas aí põe a lanterninha, né? Vamos embora. Vai com a lanterna? É. Aqui, ninguém pensa na dor de caminhar por três dias, porque estes são os passos de quem pretende se elevar na fé. Melhorou a sala da abadia? Tudo na minha vida. Tudo. A fé, a paz, a graça que eu recebi. É a devoção à Nossa Senhora da Abadia, cortando as estradas do interior mineiro. Rompeu a aurora, raiou o dia, é na estrada com destina a Romaria. Vamos com Deus, Nossa Senhora da Abadia. 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 Vamos com Deus, Nossa Senhora da Abadia.